Olá, seja bem-vindo à Oficina de Casa. Nos últimos programas, eu e o Ney vimos falando sobre serra circular de bancada, inclusive nas lives a gente abordou esse assunto, os cuidados que devem ser tomados ao se utilizar uma serra de bancada, a forma correta de utilizar, e um dos acessórios muito importantes ao se utilizar a serra são justamente aqueles empurradores para você não aproximar a sua mão do disco da serra. Então eu vou mostrar aqui dois modelos para vocês, para vocês entenderem o raciocínio e depois criarem ou iguais a esses ou o desenho de vocês, mas sempre pensando na segurança. No próximo sábado, nós vamos começar a liberar aquelas aulas fechadas e totalmente gratuitas que a gente vem falando nas últimas semanas e convidando vocês a se inscreverem para assistir. Então eu estou aqui reforçando esse convite, os projetos ficaram incríveis, já estão instalados no quarto do Enzo e do Luca, e são aulas que têm muita informação a respeito desse universo do compensado, da fórmica e inclusive da instalação, né? Tem detalhes da instalação que são bem interessantes para vocês aprenderem na hora que vocês forem fazer o projeto de vocês. Então, para se inscrever, é só acessar o link na descrição do vídeo. Estou esperando vocês. Bom, vamos lá. Eu vou então começar aqui o raciocínio do desenho e explicar para vocês o porquê, né, desses detalhes da peça, e aí a gente já vai cortando e fazendo. Bom, esse primeiro modelo eu estou fazendo com um compensado de 10 milímetros e eu vou seguir um desenho disponibilizado pelo Steve Hansen, que é um canal americano, chama-se Marcenaria para Meros Mortais, e ele disponibilizou esse desenho. O desenho em si, assim, as possibilidades são muitas, né? Então vamos lá, vamos seguir o desenho dele. Você precisa ter um dentinho justamente para ancorar a peça que você vai empurrar e ela seguir firme. Então eu vou criar aqui um dentinho de 1 centímetro. aí eu vou deixar aqui mais ou menos uns 10 centímetros e vou sair com uma diagonal. Vou aproveitar aqui a largura do esquadro e vou fazer... duplicar essa diagonal. O tamanho, né, que eu quero, é interessante que seja um tamanho para você não aproximar a sua mão próximo da serra, então eu vou deixar comprido mesmo, vou deixar aqui, esse aqui vai ficar com 40 centímetros. E tá aí, o conceito é esse. Então você tem um dente, a madeira que você vai empurrar vai encostar aqui e vai encostar em toda a base. E essa angulação de 45 graus é justamente para você empurrar esse empurrador para baixo, ou seja, para que essa superfície fique encostada na madeira que você está empurrando. Então é um apoio melhor em 45 graus. Vamos cortar para ver como vai ficar. Vou cortar com a tico-tico. Cortei aqui duas tirinhas para fazer esse engrosso. Vou colar com um adesivo instantâneo. Quando você fizer colagens assim de peças e que tem excesso, e no caso, inclusive, de cortar aqui com a tico-tico e isso ficar ligeiramente um caminho de rato, faz o seguinte, você pega uma lixa, posiciona ela numa superfície plana e você simplesmente acerta o seu corte, o corte que você fez com a serra tico-tico. Agora que o conjunto já está devidamente colado e lixado, ou seja, alinhado, eu vou passar então a tupia com a fresa de arredondar. E aí, olha que legal que ficou. Agora dá mais firmeza para segurar e para empurrar. Então é isso, agora vamos ao outro modelo. Bom, o outro modelo eu vou partir de um sarrafo de pinos. É um sarrafo com 75 centímetros. E agora então eu vou deixar ele anatômico para poder ficar legal, fácil de empurrar a madeira. Esse sarrafo tem 25 milímetros de espessura. Eu vou afinar um pouquinho, ele está muito grosso. Mas só na ponta, onde eu vou empurrar a madeira mesmo. Só para ficar mais, ancorar melhor a hora que eu for empurrar. Como eu falei, crie alguns modelos diferentes, com medidas e bitolas diferentes, para você ter opções na hora de você cortar madeiras diversas. Bom, esse aqui é o detalhe principal do empurrador. Então, essa angulação que você tem aqui e você vai empurrar tanto para frente como para baixo. Deixando isso aqui bem apoiado na peça que você está empurrando. Então é isso. O restante é maquiagem, deixar o mais anatômico possível para facilitar o uso da peça. Então, vamos lá. Bom, e os empurradores ficaram prontos. Show de bola. Vocês viram que dá para usar retalho de madeira. Simplesmente você se preocupar com a anatomia dele, para você ter uma boa eficiência na hora de empurrar. É isso aí, eu fico por aqui. Deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e eu estou te esperando na aula fechada, tá bom? Link na descrição do vídeo. Um grande abraço!